Oi Jardim 2, tudo bem com vocês? Durante essa semana nós fizemos muitas atividades falando sobre a previsão e observação do tempo. Hoje nós vamos aprender a nomear as condições do tempo de acordo com a nossa observação do clima. Vamos lá? Quando nós olhamos pela janela e nós vemos o sol brilhando nós dizemos que o dia está ensuarado. Quando olhamos pela janela e vemos muitas nuvens mas não tem chuva e também não tem sol, nós dizemos que o dia está nublado. Quando olhamos pela janela e as nuvens têm chuva, dizemos que está chovendo. E tem chuva. Quando olhamos pela janela e está chovendo e vemos relâmpagos no céu, significa que temos uma tempestade. Quando olhamos pela janela e as árvores estão balançando e tem folhas voando, dizemos que há uma ventania, que tem vento. Então, são essas algumas das formas com que pode estar o tempo quando olhamos pela janela. Vamos fazer uma atividade para nomear cada uma delas? Então, vocês vão utilizar uma folha de papel sulfite para fazer quatro quadrinhos para nós fazermos o desenho das condições do tempo. Primeiro, vamos escrever NF, que é do nome do nosso colégio, com um sol. A data de hoje, que é 3 do 10 de 2020. E o tema da nossa atividade é condições do tempo. Então, vocês vão escrever com deções do tempo. No primeiro quadrinho, nós vamos desenhar ensolarado. E, N, S, U, L, A, R, A, D, O. No segundo, nós vamos desenhar um dia nublado. N, U, B, L, A, D, O. Nublado. No terceiro, podemos desenhar chuva, né? Um dia de chuva. C, H, U, V, A. Chuva. E, no último quadrinho, podemos desenhar uma tempestade. Como será que é uma tempestade? Vocês viram? T, I, M, P, E, S, T, A, D, E. Tempestade. Então, vocês vão fazer o desenho das condições do tempo em cada um dos quadrinhos e mandar uma fotinha para a Tia Val. Tá bom? Um beijo e até a próxima aulinha. Chuva, neve, vento e sol Todos esses climas são muito bons Cada um é diferente e eu gosto tanto deles Chuva, neve, vento e sol Quando chove forte, tudo se molha Colocamos a capa Brincamos na água com as botas As gotinhas no teto Faz pinguinhos engraçados Que me faz acordar E dançar com o seu ritmo Quando está ensolarado Tudo é cheio de cor Arco-íris, nuvens brancas Quando eu olho para o céu E se vejo o mundo Ao meu redor Tudo é felicidade Um dia de sol Chuva, neve, vento e sol Todos esses climas são muito bons Cada um é diferente e eu gosto tanto deles Chuva, neve, vento e sol Se um vento sopra forte Parece que nos molhamos A sombrinha virou abeço Mas nós não nos assustamos Acho que é mais difícil caminhar Porque o vento quer me levar para brincar Se pouco a pouco cai alguns toquinhos de neve Tentamos capturá-los e eles então desaparecem Também podemos sair para esquiar Fazer bonecos de neves e juntos desfrutar Chuva, neve, vento e sol Todos esses climas são muito bons Cada um é diferente e eu gosto tanto deles Chuva, neve, vento e sol Chuva, neve, vento e sol Chuva, neve, vento e sol Chuva, neve, vento e sol